Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou dar ideias de lookinhos femininos baratinhos pra você usar e arrasar dentro do Avaquim. Antes da gente começar esse vídeo então, já deixa seu curtido aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Decidi fazer esse vídeo na conta secundária Easy Doria em vez de fazer na conta oficial porque nessa conta aqui a maioria dos itens que eu tenho são itens mais baratinhos, já que eu não quis investir muito nela. E é uma conta também que eu tenho bem menos coisa do que eu tenho na outra, então com esse vídeo eu quero provar pra você que dá pra fazer looks da hora, comprando as peças certas e combinando os estilos e as coisas que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Bora começar montando os lookinhos então porque eu realmente tô bem ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Pra esse primeiro lookinho eu já vou trocar o cabelo da minha avatar, mas lembrando que o foco desse vídeo não é o cabelo e sim as roupas. Vou usar esse cabelo Beatrice porque eu acho que ele fica muito legal com o que eu quero fazer, mas você pode usar o cabelo da sua preferência. Esse lookinho aqui eu vou montar com os itens novos que lançaram recentemente aí na loja e que eu particularmente gostei bastante porque eles são muito neutros. Então eu vou usar com vocês esse chapéu ocultação da Drop Science. Essa coleção do chapéu da Drop, ela é uma coleção muito boa pra você ter no seu guarda-roupa porque as peças dela são muito básicas, então você consegue pegar uma peça e fazer vários looks com ela. Na parte aqui de cima, esse look vai ser um look parte de cima e parte de baixo, eu vou usar o Top Transferência Drop Science, que também é da mesma coleção desse chapéu e eu gostei muito dela, de verdade, gente. É uma coleção que vale muito a pena. Na parte de baixo dela, eu não comprei a calça dessa coleção, como vocês estão vendo aí no vídeo. O look com top e calça, ele fica muito legal, mas eu vou usar uma coisa que eu já tenho no meu guarda-roupa, que é o short de brim quentíssima fall. Esse short, ele é um dos melhores shorts do Avakin, eu acho que ele custa 400 Avacoins. E short, gente, simplesmente dá pra usar com qualquer coisa, então é um short que eu recomendo vocês demais a terem. E o sapato é até o sapato que a minha avatar já está usando, que é esse tênis mudança da Drop Science, é o tênis dessa coleção. Ah, Isa, eu não tenho o tênis dessa coleção, mas eu quero dar o mesmo efeito, não tem problema. O que você vai fazer? Vai usar o tênis retro branco fresh contraste. E aqui na parte de acessórios, você vai em meias e vai usar essa meia arrastão fall, pra ter mais ou menos o mesmo efeito. Esse tênis, ele é de graça, ele já vem na sua conta. E a meia arrastão você pode construir na máquina de construção. Eu não vou usar porque eu tenho o tênis, e ele é um tênis estilo chunky, que eu particularmente gostei bastante. Esse tênis também é super baratinho, então eu acho que vale a pena investir nele. Nesse look aqui, eu vou usar a gargantilha de amarrar tenebrosa da Prism, que por sinal tem outra gargantilha aqui que você consegue substituir. Essa facilmente, se eu não me engano, essa aqui é até da máquina. E na mão dela, só pra dar um tênis a mais, eu vou usar esse anel tenebroso de goldstone lua de prata da Bon Arrow. Como vocês estão vendo aqui na conta secundária, no guarda da roupa dela, é uma conta que eu realmente tenho muito menos coisa. Então é uma conta que eu otimizo os itens pra comprar só o extremamente necessário e aquilo que combine entre si. Esse é o primeiro look, então, bora analisar como ele ficou em detalhes. Eu tô gostando muito de usar esse look, e eu queria muito indicar ele pra vocês, exatamente por conta do tom das peças. Como são peças pretas e peças brancas, elas são muito neutras, e você vai conseguir combinar basicamente qualquer coisa com elas. Uma coisinha que você muda dentro desse look aqui, já te dá uma composição diferente, sem ter que comprar várias peças novas pra montar ele. Pra esse segundo look, a gente vai pra uma linha mais romântica de vestimentas, e eu vou optar por usar um vestido com vocês. O vestido que eu vou usar é o vestido algodão doce da Claudine. E a melhor coisa desse vestido aqui é que ele é de graça pra construir na máquina, então já temos aí um look de até agora 0 centavos. A sensação que eu tenho é que dentro da vaquinha, a parte de roupas da máquina de construção é muito mais legal do que a parte de cabelos. Então eu prefiro sempre ir ali, focar em comprar os cabelos do que comprar as roupas, porque eu posso construir novas. Na parte dos sapatos, aqui eu teria duas indicações, dependendo aí do quanto você quer gastar. O que eu vou usar é esse tênis compatibilidade da Drop Science, vocês percebem que eu tenho bastante coisa da Drop, é uma marca que eu gosto muito. Mas você também poderia usar, por exemplo, um salto alto aqui que o Avaquim já deu, ou uma sapatilha, se você quiser deixar o look um pouquinho mais fofinho. Essa sapatilha básica é a Marche, ela tem várias cores, eu até tenho mais algumas aqui, e ela é super baratinha, 49 avacoins. Se você comprar as cores neutras, preto e branco, você vai montar vários lookinhos. Eu vou usar esse tênis porque eu tô muito numa linha de tênis com vestido, e eu acho que fica muito legal. Aqui no pra cabeça, eu vou tirar esse chapéu dela. Na parte de joias, eu quero uma coisa bem delicada, então eu vou usar a corrente reclusa da Prismy. Essa corrente também é da máquina de construção, então teoricamente até agora a gente só gastou pra comprar o sapato. Como eu tô fazendo um look aí, que até agora dois itens de três foram da máquina de construção, eu acho que pra gente encerrar esse look bem, eu também vou usar um cabelo da máquina. Esse cabelo dália você consegue pegar de graça construindo ele na máquina, e ele é um dos meus cabelos favoritos do Avaquim, é um cabelo que eu uso demais. Uma coisa muito importante quando você vai fazer os seus lookinhos pra mostrar variação, é trocar a maquiagem. Maquiagem é uma coisa muito barata no Avaquim, muito fácil de trocar, e dá uma diferença pro rosto da sua avatar, então pode ser que você não tenha mudado muito no look, mas mudar meio que já ajuda bastante. Troquei a sombra dela ali, e também vou trocar a cor da boca pra deixar tudo mais pra esse tom de rosinha romântica, e agora a gente vai analisar esse look também. Segundo look do vídeo de hoje, então, montadíssimo pra vocês, e o look mais barato que esse não existe, né gente? Cabelo da máquina de construção, colar da máquina e vestido da máquina, a única coisa que a gente gastou ali foi o sapato. E aqui eu quis usar esse tênis mesmo, por causa desse detalhe peludinho ali em rosa, mas se você quiser usar um tênis branco, que tem vários na loja que dá pra construir na máquina, o look ficaria inteiro de graça. O que eu disse pra vocês do rosto da avatar conta muito, porque é um look assim simples, é um look com item que qualquer pessoa consegue ter no Avaquim, mas o rosto chama muita atenção. Então você focar em deixar essa parte aqui da sua avatar do seu agrado, né, de um jeito que você acha que fique bonito, usar um contorno também, como vocês podem ver aqui que eu tô usando, chama bastante atenção pro rosto dela. Eu gostei demais desse lookinho, embora não seja uma cor que eu use muito, e é por isso que eu tô recomendando ele pra vocês no vídeo de hoje. Pro terceiro de hoje, a gente vai usar uma calça. Eu quero usar com vocês essa calça guinada da Drop Science, e eu estou usando muita coisa da Drop Science no vídeo de hoje, mas tudo bem. Eu gosto bastante desse modelo de calça, que ela é bem larguinha, assim, achei bem bonita. Pra parte de cima, a gente também vai pra um topinho, top cordões necessários da Foal, se eu não me engano, esse top é da máquina, e se ele não for, ele é, tipo, muito barato, R$299, R$399 a vacões. Essa calça é meio chata de combinar sapato, porque ela é bem fofinha ali na parte de baixo, então eu acho que a melhor opção aqui dos sapatos que eu tenho é esse tênis Cloud Gate da Foal, se eu não me engano, também esse tênis é da máquina. Na parte aqui dos acessórios, eu vou usar o colar com o inicial da Prism. Eu acho esses colares com o inicial um charminho, de verdade. Vou deixar aqui com a letra I, então, só pra dar esse tênis a mais. Se você quiser também não colocar acessório nenhum, ou só colocar uma gargantilha nesse look, fica bom. E pra esse look específico, eu vou usar o cabelo Emery, que é esse cabelo de franginha, foi um dos primeiros que eu comprei quando eu montei essa conta. Vou trocar a maquiagem dela também, porque eu acho bem importante fazer isso. Lembra que eu disse pra vocês que trocar a make dá um efeito diferente no rosto da Avatar, mostra um pouquinho, assim, de preocupação com o look que você tá montando. Vou só trocar a cor do batom dela aqui, pra uma cor que eu acho que combina mais com a make, e a gente já vai partir pra análise desse look. Terceiro look do vídeo de hoje, então, montadíssimo aqui com vocês, um look um pouco mais despojado, mais larguinho aí, pra quem gosta. Essa calça aqui, ela é muito boa pra isso. Ter um ou outro item diferentão é super válido, e é por isso que eu quis trazer esse terceiro look pra vocês, desse jeito. Antes da gente ir pro quarto look do vídeo de hoje, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo, se você estiver gostando do vídeo. E também de compartilhar com algum amigo ou amiga que já com conta feminina e esteja precisando de dicas de lookinhos econômicos. Esse quarto lookinho, eu vou montar um com duas peças, e pra isso eu vou usar o conjunto com bolsas listras, auge xadrez da Cloud9. Eu gosto muito desse conjuntinho, porque ele é bonito, parte de cima e parte de baixo, e já vem ali com o acessório, que é a pochete. Tem pochete pra comprar Nova King, que elas custam aí por volta de quase 100 avacões pra cima. Mas se você gosta de usar esse tipo de acessório e comprar um conjuntinho que já venha com ele, faz com que você economize aí ter que comprar uma pochete. A partir do sapato, eu vou usar um tênis da máquina de construção, que é esse tênis skatista urbana Drop Science. Ele fica muito bom com esse tipo de look assim. E o melhor também é que dá pra fazer ele de graça, não é mesmo? E também, pra complementar mais ainda, eu vou usar aquela meia que eu tinha citado anteriormente, a meia Arrastão da Foal. Outra meia aí, que é da máquina de construção, então dá pra você pegar de graça. Pra parte dos acessórios, eu vou repetir a Gargantilha Semarrar Tenebrosa, que a gente usou no primeiro look, porque eu acho que aqui ela vai ficar muito boa. E só pra gente sair um pouco aí do cabelo marrom, embora o cabelo seja uma coisa completamente opcional, e você pode escolher o que você quiser no seu avatar, eu vou usar o Esme. E é assim que ficou o nosso quarto lookinho. Eu gosto bastante dele por causa exatamente desse conjuntinho. Esse conjunto, ele é muito bom, ele já vem com acessório, então você economiza nisso. E aqui eu coloquei a Gargantilha pra mostrar pra vocês realmente o uso do mesmo item e vários looks diferentes. Aqui a gente tem ambos, meia e tênis da máquina de construção, então coisas de graça aí pra você fazer. Se eu não me engano, a Gargantilha também é, então de look mesmo, a única coisa que a gente comprou pra montar esse aqui foi o conjuntinho, que também não passa aí muito de 700 avacões, então eu acho que vale o investimento. Pro último look do vídeo de hoje, eu vou usar um dos meus itens favoritos novamente, que é shorts com top. Pra isso, eu vou usar o short jean suave da Falka, um dos meus shorts favoritos dessa marca do Avaquim inteiro. E esse short vai com basicamente qualquer top da loja. Pra esse último look, eu vou usar o top sem manga, veludo sem frio, da Drop Science. Eu acho que esse top aqui, ele é da máquina de construção também. Uma coisa legal dele são as costas, então se a sua avatar tem tatuagem nas costas, ele vai aparecer bastante. Na parte dos acessórios, aqui eu vou usar o conjunto da Prism, então eu vou colocar o colar causalidade da Prism e a pulseira precedente, que já vem com anel. Esse kit é bem legal, porque são duas pulseiras e um anel, tudo no mesmo item. Na parte dos cabelos, eu vou usar esse cabelo Ria, que é um dos meus cabelos, assim, favoritos, que o Avaquim lançou nesses últimos tempos. Também já vou trocar a cor da hairline aqui. E pra parte dos sapatos, já que eu ainda não usei ela hoje e é um dos meus itens favoritos, eu vou usar as botas plataforma marinha da Fual. E é assim que a gente encerra o vídeo de hoje, com um dos looks, assim, com as peças que eu mais gosto, que é esses shortinhos e essa botinha. Tirando aqui a blusinha, se eu não me engano, todos os outros itens, eles não são da máquina de construção, mas são itens, assim, que você vai conseguir usar com qualquer coisa, principalmente esses shorts. E eu coloquei aqui o kit das joias da Prism, que também é bem baratinho. Eu não sei se vocês separaram aqui que o olho dela tem umas estrelinhas em dourado, então fica tudo combinando e deixa esse último look do vídeo de hoje um arraso. E bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Não esquece de deixar pra mim aí nos comentários qual desses cinco looks foi o seu favorito. Eu acho, assim, que de todos os meus fora o primeiro e o último mesmo. E se você tiver qualquer sugestão de vídeo aqui pro canal, pode escrever aí embaixo pra mim, que eu sempre levo em consideração aquilo que vocês falam. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo.